para montar uma hold, então vem comigo, presta atenção. A hold, o passo a passo que eu vou fazer, primeiramente eu vou levantar os bens, eu vou levantar quais são os bens, esses bens são regulares ou irregulares? É o primeiro levantamento, isso é importante, o primeiro levantamento, esses bens são regulares ou irregulares, quando eu falo de bens irregulares, eu preciso regularizar, a ideia é regularizar antes para depois incluir na hold, a ideia é essa, então é importante. Quando eu falo hold patrimonial, nada mais é do que uma empresa constituída para administrar bens, sejam eles de um grupo ou de uma única pessoa, então guarde isso. O passo a passo de uma hold, eu diria que primeiro levantamento de bens, primeiro levantamento de bens, o segundo passo eu vou abrir a pessoa jurídica, se eu já tenho, eu posso aproveitar essa pessoa jurídica. E o terceiro passo é transferir esses bens para a pessoa jurídica, seria o terceiro passo. Eu começo o fato gerador a partir da transmissão dos bens, eu começo a ter os benefícios tributários a partir do momento que eu faço essa transmissão. O que eu trago para você, e isso é importante também, a hold patrimonial nada mais é que uma empresa constituída para administrar bens, nós conversamos sobre isso. Como funciona uma hold então, professor? Na prática, a hold patrimonial é um CLPJ, que reúne bens móveis e imóveis, investimentos, direitos, pode ser direitos possessórios, direitos hereditários, e tudo mais que pertence à família ou uma pessoa. Essa estrutura, gente, ela tem a finalidade específica de fazer a gestão do patrimônio, que está sob o seu poder e será integralizado como capital social. A hold familiar, ela permite que a gestão do patrimônio seja feita por uma pessoa. Todas as questões relativas aos bens, vendas, investimentos, novas aquisições e assim por diante, são centralizadas em um único veículo, e o gestor seguirá as condições que os sócios definirem previamente. Essa é a ideia da hold. Esse tipo de empresa pode ser constituído, presta atenção nisso que é importante, pode ser constituído sob a forma limitada ou sociedade anônima, a SA. Uma observação importante, a SA é mais custosa e possui requisitos legais, mais severos do que a limitada, como obrigatoriedade de divulgar balanços e fatos relevantes, por exemplo. Então, precisa tomar cuidado com a escolha. Quando bem constituída uma hold, ela pode ser feita sob o formato limitada, sem nenhum prejuízo. Tipos de hold, então. Então, para fins de gestão do patrimônio, podemos classificar as holds de dois tipos. Holds puramente patrimoniais e as holds imobiliárias. Quando uma empresa possui mais de 50% da sua receita proveniente de imóveis, seja pela alocação ou venda, tanto faz, ela precisa pagar o imposto sobre transmissão de bens imóveis, o ITBI. Por outro lado, quando o patrimônio imobiliário é uso exclusivo da família, não existe essa incidência de tributo, mas tem que ser uso exclusivo da família, tá bom? Se a parte dos imóveis familiares são para renda, a parte somente para o próprio, para uso próprio, pode ser interessante criar duas estruturas distintas, diferentes, e dessa forma consegue ter uma economia tributária, no caso de transferência, entre os membros da família. Dependendo, dependendo, presta atenção também nisso, hein? Dependendo da receita com imóveis que tenha, que você tenha, que o cliente tenha, que uma família tem, separamos esses bens do restante do patrimônio e criamos uma hold imobiliária exclusivamente para obrigá-los, fica mais fácil, e assim não haverá ITBI nas transferências, e a tributação ocorrerá quando tiver aluguel ou venda de bens. Então, ela se torna interessante nesse sentido. A tributação na hold familiar, nós temos que pensar o quê? Que, normalmente, na hold puramente patrimonial, tem um único objetivo de fazer a gestão centralizada do patrimônio. Por isso, a tendência é de que não exista um imposto de renda durante o ano, pois não há receita a tributar. Já no caso de uma hold imobiliária, além do ITBI, haverá tributação sobre receitas com aluguéis e vendas, com base no lucro presumido, e, nesse caso, as alíquotas para os aluguéis e vendas ficam em torno da faixa de 12% e 7%. Então, essa é a dica. Outro tributo também, que é o imposto sobre transmissão causa-mortes e doação, em São Paulo, conhecido como o ITC-MD, também conhecido como um imposto sobre heranças, também é mais vantajoso na hold patrimonial do que na pessoa física. Então, isso é importante falar também, faz toda a diferença. Então, falamos aqui sobre hold, porque a ideia, gente, o despachante imobiliário, quem atua no mercado imobiliário, precisa conhecer esse assunto, é fundamental, é necessário, é importante trazer essas respostas, tá? Então, é fundamental, sim. O que eu trago para você também, outro ponto que eu quero falar aqui, nós falamos dos tipos de hold, né? Mas a proteção patrimonial que é vendida, a hold é vendida com proteção patrimonial. Ela não é absoluta, não, ela é relativa. Eu falo sempre que existe uma dificuldade, quando você tem uma hold, de achar esse patrimônio. Claro que existe uma dificuldade maior, tem que ter mais conhecimento jurídico, principalmente no cumprimento de sentença, execução. Mas hoje tem ferramentas, você pegar o TJ, tem ferramentas como o Sniper. O Sniper rastreia tudo, acha tudo. Então, cuidado. Usar uma hold puramente, unicamente como planejamento, como blindagem patrimonial, eu não sei se seria uma venda real. Então, cuidado com o que você promete para o seu cliente. Seja honesto, seja sincero com ele, tá bom? Legal, gente. Então, esse é o plantão de dúvidas da oficina de prática do curso despachante imobiliário profissional. Eu agradeço a você que participou. Um grande abraço, sucesso na tua vida. Conte com o professor Júlio sempre, tá bom? Muito obrigado. Quero desejar um bom dia aqui ao Marcelo Silva e à querida Suzane também. Bom dia, tá? Saúde, paz, amor e sucesso para nós. Sempre. Saúde, paz, amor e sucesso para nós.